E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas formas de você conseguir recortar, retirar fundo de imagem utilizando o CoreDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom galera, eu tenho aqui a imagem já com fundo recortado e ela com fundo, plano de fundo. Então eu vou deletar aqui essa parte pra você entender. Vou deletar essa aqui também. Primeira coisa, quando você abrir a imagem no seu Core, quando você seleciona ela, você tem esses quadrantes aqui. E aqui em cima você tem a dimensão dela, largura e altura. Então temos aqui, ó, largura. Como eu tô trabalhando em milímetros, aqui tá 176 milímetros, equivalente a 17,5 centímetros. Então eu vou copiar isso aqui, a largura. Então direito do mouse, copiar, clico fora pra tirar a seleção da imagem. E aqui, ó, tem um deslocamento. Esse deslocamento pode estar 0,001. Então eu vou selecionar tudo isso aqui e vou apertar Ctrl V pra colar. E vou dar um Enter. O que é que eu fiz aqui? Tudo que eu fizer na imagem eu posso jogar pra minha direita ou esquerda e a gente vai montando o nosso vetor. Tá bom? Então olha só. Seleciono a imagem agora e vou aqui em Rastrear Bitmap. Clico em cima. Agora eu vou clicar em Rastreio Rápido. Ele vai fazer o rastreio da minha imagem. Pronto. Vai ficar uma bagunça, mas calma. Com ela selecionada aqui, ó, ainda tá selecionado o vetor. Eu vou jogar pra minha direita com o direcional do teclado. Apertei uma vez. Olha só. Temos aqui a imagem e o vetor. Nesse vetor aqui, o que é que eu vou fazer? Selecionado ela, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui em Desagrupar Tudo. Desagrupei tudo. Vou clicar fora. Aqui você percebe que tem cores. Então eu vou clicar aqui nessa parte aqui do plano de fundo dela e vou deletar. Só que você percebe que a imagem aqui, ó, na camisa dela vai ficar vazado, porque as cores, às vezes, combinam quando você faz o vetor rápido. Então, mas não tem problema. A gente pode resolver isso aqui. Vou mostrar também como você pode resolver esse probleminha. Agora, você vai fazer o seguinte. Vai selecionar todo o vetor. Clica em Segurear Rastreio pra selecionar todo o vetor. Agora, você vai aqui, ó, nessa opção, Criar um Limite. Então você clica aqui nela. Você percebe que vai ficar um traçado. Esse traçado aqui, ele tá selecionado, eu vou jogar pra minha esquerda. Ele vai ficar em cima da imagem original. Mas olha só, agora vamos ter que juntar essas partes. Nesse caso, como é somente aqui, eu vou pegar uma das ferramentas de desenho, que é a ferramenta B-Spline. Eu aconselho pra quem tá começando, tá? Então, olha só. Aqui vai tá a mão livre. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos. Vai aparecer as caixinhas. E aqui você vai escolher a B-Spline, ou a ferramenta caneta, ou BZF. Fica ao seu critério. E aqui eu vou clicar aqui, ó. Eu vou marcar onde eu quero que a gente faça a junção. Então, eu quero juntar aqui, ó, no ombro dela. Vem aqui pra dentro. E vou fechar o ponto aqui, ó. Posso pegar a ferramenta Forma, posso dar um zoom aqui, ó. E aqui ficou faltando. Eu vou puxar esse ponto pra cá. E aqui também pra cá. Eu quero conectar exatamente onde tem a blusa dela. Então, faça com calma, beleza? Pegando a ferramenta Seleção, tirar o zoom aqui, ó. Esse objeto tá selecionado. O que eu vou fazer? Pra facilitar, eu vou jogar pra minha esquerda. Ele veio pra cá. Vou selecionar o contorno. E pra minha esquerda. Então, tá aqui, ó. Os dois. Eu vou selecionar aqui, ó. Clico fora. Vou selecionar os dois. E aqui eu vou clicar em Soldar. Juntou aqui essa forma. Então, essa forma tá selecionada. Eu vou jogar pra minha direita. Tá ali em cima da imagem. O que é que eu vou fazer com ela agora? Clico fora. Vou selecionar aqui toda ela junto com a imagem e a silhueta que a gente acabou de fazer. E aqui, ó. Eu vou clicar em Interseção. Você percebeu que ele piscou a tela e ele diminuiu o grau de seleção. Ele tá selecionado. A imagem que você recortou fez a interseção da forma com a imagem. Agora eu vou jogar pra minha esquerda. E temos a imagem com fundo transparente. Beleza? Vou deletar aqui o contorno. Esse vetor aqui eu posso deletar. Não preciso dele. Era só pra gente criar o contorno. Tá? Temos aqui a primeira e a segunda imagem. Certo? Agora, eu vou fazer com outra imagem pra você ver essa mesma técnica de forma diferente. Vou clicar aqui e criar uma nova página. Vou importar a minha imagem. A imagem, galera, é de um hambúrguer. Beleza? Então, eu vou abrir ela aqui. Ela tá aqui, ó. Só que agora, a gente vai modificar o tamanho aqui do deslocamento. Então, seleciona aqui a imagem. Você vem aqui e seleciona essa parte aqui que é a largura dele. Copiar. Clico fora. Venho aqui e troco pra medida dele. É sempre bom você prestar atenção nessa parte do deslocamento, porque fica tudo mais fácil pra você trabalhar. Então, olha só. Selecionando aí a nossa imagem. Vamos aqui rastrear a bitmap. Rastreio rápido. Ele vai rastrear a imagem. Lembrando. Aqui eu tô com o arquivo de uma folha A4. Tá bom? Cuidado. Então, olha só. Selecionando aqui o vetor, vou jogar pro lado. Temos aqui o vetor. Mesma coisa. Vou desagrupar tudo. Clico fora. E vou apagar essas partes que eu não quero, que é a parte de trás. E olha só. A quantidade de elementos que você tem que apagar. Olha só. Cuidado pra você não apagar elementos que vai condizer com o seu recorte. Então, essa técnica aqui, galera, não é aconselhável pra fazer recortes de imagem com muito complexo de cores. Tá? Olha só. Temos aqui. Apaguei tudo que eu quero. Vou selecionar todo ele. E vou aqui em cima. Criar um limite. Criou um limite. Vou jogar esse limite. Essa cor, essa forma, pra cima da minha imagem. Ela tá aqui, galera. Você percebe que quase não dá pra ver porque as cores de plano de fundo estão escuras. Com ele selecionado aqui, o contorno, eu vou clicar com o botão direito do mouse na pele de cor que eu quero. Só pra gente visualizar o que a gente vai recortar. E você percebe que aqui, ó, essa parte aqui já ficou faltando da batata frita. Aqui tem alguns detalhes também que ele não conseguiu. Tá bom? Então, você pode pegar a ferramenta Baseline e fazer esses ajustes. Eu vou dar um zoom aqui, uma bolinha do mouse pra cima, e vou contornar aqui, ó. Eu quero que pegue essa parte. Então, eu vou contornar aqui. Vou dar um zoom aqui. E quero que ele contorne aqui, ó. Tá bom? Eu contornei isso aqui. Aqui tá bacana, esse recorte. Vou pegar a mesma ferramenta, seleção. Vou jogar esse contorno pra cá. Esse outro contorno pra cá também, pra minha esquerda. E a gente vai montar a nossa forma aqui do outro lado. Temos aqui, ó. Vou selecionar toda ela. E vou soldar. Vou jogar de novo pra cima da minha imagem. E aqui, galera, mesma coisa. Selecionar toda a imagem. E vou em interseção. Diminuiu o grau de seleção. E joga pro lado esquerdo ou direito. Fica ao seu critério. Você percebe que aqui ficou faltando. O que eu posso fazer? Vou pegar a ferramenta Baseline e vou contornar aqui, ó. Que eu sei que isso aqui é o plano de fundo. Vou até pintar essa forma. De uma cor diferente, só pra você visualizar o que é que eu vou fazer aqui, ó. Tá selecionado o vetor, né? Segurar o Shift. Vou clicar na imagem. Selecionar os dois. Sempre que eu selecionar dois ou mais objetos, aparecem essas opções aqui em cima. Se não aparecer, é porque você não selecionou dois ou mais objetos. E aqui, galera, nessa parte, eu vou clicar aqui, ó. Eu posso escolher aqui, ó. Verso menos frente. Olha só. Cliquei fora. E ele deletou aquela forma. E apagou também aonde ela tava marcada. Então, temos aqui o hambúrguer recortado. E aqui ficou faltando também. Então, vamos voltar na Baseline e vamos contornar aqui, ó. Galera, quem tá começando, caso você erre aqui, você não vai apertar Ctrl Z. Você vai apertar o Backspace do seu teclado. Até voltar os pontos. Tá? Então, olha só. Vou contornar aqui. Peguei a ferramenta de seleção. Segurar o Shift. Vou clicar na imagem. Verso menos frente. E temos aqui o hambúrguer recortado, tá? Tem outras técnicas também. Você pode pegar a ferramenta Baseline ou a ferramenta Caneta, fazer o contorno. Fica ao seu critério. Que é um paliativo pra você recortar imagens. O Corel, ele não foi feito pra recortar imagens. Mas tem ferramentas que você consegue fazer o mesmo efeito. Claro, vai ter imagens que, por exemplo, A mulher tem um cabelo cacheado. Então, é muito difícil de recortar no CorelDRAW pra ele pegar os detalhes. Isso você vai ter que estar usando o Photoshop. Mas, enfim. Temos aqui, né? Vou até pegar a imagem aqui da nossa modelo. Vou copiar e jogar na mesma página. Colar. Colocar aqui. Do lado. E temos aqui a imagens recortada, tá? Então, é isso, galera. Espero que você tenha gostado, né? É uma dica bem prática que muita gente tem dificuldade. A gente sabe disso. Quem tá começando no CorelDRAW, Quem tá começando a fazer esses trabalhos de recorte de imagem, É uma dor de cabeça quando você não sabe utilizar as ferramentas. Mas tá aqui o tutorial. Deixa nos comentários o que você achou dessa técnica. Ajuda o canal a crescer, galera. Comenta, se inscreva. Isso vai ajudar pra caramba. Valeu? Fui.